Voltamos com uma novidade interessante, o PSG contratou mais um lateral direito, Sanches de 28 anos, jogador mexicano, e aquela coisa né amigos, o time precisa de lateral direito? Eu acho que não, tem simplesmente Dalot, Ruth, Fresneda, Gertruida e Ramsey. Beleza que os interessantes aqui são só dois, agora três com o Sanches, mas não precisava de mais um lateral direito na minha opinião, agora lateral esquerdo precisava e muito né, não tem lateral esquerdo no elenco, tanto é que laterais direito estão jogando na lateral esquerda, e sabe o que é o pior? Se a gente olhar aqui esses jogadores, esses laterais direitos aqui ó, não tem nenhum que joga nas duas laterais, então é improvisadão mesmo tá, não tem nenhum que faz lateral esquerda aqui, o que é triste. Esse cara tem jogado na esquerda, às vezes o Dalot tem jogado na esquerda, o que me leva a pensar que a inteligência artificial no modo carreira não é inteligente né, porque olha só, imagina né, o time precisa de lateral de esquerda, não tem, não tem lateral esquerdo, eles vão lá e contratam mais lateral direito. Poderia ter né, uma inteligência aqui melhor né, funcionar melhor as contratações, mas beleza né, seguimos com mais uma contratação, e já fechou a janela de transferência também. Olhando aqui o calendário, acabou de fechar, antes de começar a gravar esse vídeo, teve dois amistosos da seleção brasileira, eu simulei, porque é amistoso de sempre contra o Canadá e o Qatar, impressionante, o Brasil só joga contra essas duas seleções. E voltamos agora já pra jogar no campeonato francês e Liga dos Campeões, isso mesmo. Vamos estrear na Liga dos Campeões pelo PSG, no grupo A, com o Leverkusen, Clube Bruges e Dinamo Kiev, um grupo bem, bem, bem molezinha pra gente aqui. Ó, o grupo B tá aí, eu quero ver onde o Real Madrid tá, o Real Madrid tá no grupo C com o Inter, Ajax e Young Boys, lembrando que a campeã foi a Juve. A Juve levou o Caneco, temporada passada, e tá no grupo G, com o Chelsea Porto e aquele outro time ali, ó, o Split. E tá aqui a notícia da contratação do Sanches, né, pelo PSG, ele veio por 32 milhões, não foi tão caro, tava no City, né, a gente contratou, acho que, dois jogadores do City essa temporada, os dois laterais direito, por incrível que pareça. O Gertruida tava lá, se eu não me engano, e agora o Sanches, né, um valor bem baixo, 32 milhões, já tem 28 anos e não tem um overall tão alto, né, foi uma contratação meio estranha do PSG, mas aconteceu. E, gente, antes do primeiro jogo, aquele likezão pra dar força, se inscreva no canal também, não se esqueça de me seguir no Instagram pra gente chegar a 200k, falta pouquinho, eu conto com a ajuda de vocês. E, vamos começar aqui, hein, lembrando que o Mbappé tá machucado, teve lesão séria, a gente tá jogando no ataque, esse é o time, começar com tudo agora. Bola rolando, hein, bola rolando, lembrando, pra quem joga o FIFA no PC, o FIFA atualizou, tá? Foram adicionadas algumas faces de alguns jogadores e teve outras correções, eu não sei se teve correção em gameplay, vamos ver se a gente sente alguma diferença aí no modo carreira aqui com vocês. Bora! Bola pra gente, tem dois na marcação, já joguei atrás. Ai, quem que chuta, mano? Quem que chuta? Eu vou chutar então. Ah, não deu. Bola voltou pro PSG, é uma pressão gigante, mano. Olha isso. Vamos pra dentro, não deu também, não deu também. Duas tentativas que deu ruim aqui, pressão total do PSG. Tentar de fora da área, nossa, passou perto. Olha que perigo. Boa. De Jong. Que tapa do De Jong, mano. Ai, vai chegar primeiro que eu? Não, mano, não. Geralmente a gente não perde essa. Ó o goleirão, quase entregando ouro, vai entregar, hein. Boa bola. Que isso, mano? A marcação dos caras tá... Tá um absurdo em cima de mim, pô. Boa bola no De Jong. De Jong dominou, acabou perdendo depois, né. Os caras tão numa jogada lá na ponta o tempo todo. O Dalu, nossa, o Dalu tentou dar um... Um balãozinho ali, agora perdeu. Bora, Sense. Sai daí, Sense. Jogando em casa, com a torcida a favor... Tá no toque. Leão, devolveu na gente. Tem o De Jong. Devolveu, vamos levar lá na ponta. Puxou. De Jong, devolveu pra gente, que isso? Tio Ameni vai bater, estourou na zaga. Vamos tentar de bike. O menino é audacioso, né. A gente tá em busca do gol de bike, velho. Desde quando começou a série, só pra vocês terem uma ideia, né. Só dá PSG, mas a gente não consegue marcar o gol. Boa jogada. Ah, e o último passo tá tudo errado, mano. O tempo todo. Recupera a bola sem falta. Boa, vamos embora, vamos embora. Boa bola no Buquêle aqui. Devolveu. O time vai tentando. Olha o Rafael Leão, bateu. Nossa. Gol. Parece que o Rafael Leão voltou a jogar, né. Eu digo voltou, só pra vocês lembrar. Pra vocês lembrarem. Quando eu cheguei no PSG, metade da temporada passada, o cara era o artilheiro do time isolado. Depois que eu cheguei, ele mal marcou gol, ele mal aparecia nos jogos. Nessa temporada ele tá aparecendo bastante e tá fazendo gol. E, mano, ele tem um chutaço que geralmente ele chuta ou é gol ou vai na trave. Pode notar. Ele é um absurdo, pô. Não é à toa que era o artilheiro do time. Eu não sei o que aconteceu na temporada passada que ele deu uma caída forte, mas essa temporada tá voltando o seu leão que a torcida conhece. Já vem, já vem, já vem o PSG de novo. O cara botou uma carga ali em cima de mim, pô. E o gol não saiu, não. Cobrança firme. Opa, rolou. Que isso? Meu pai, se faz. Uma caneta ali desconcertante, velho. Na moral. Olha isso, mano. Como o cara veio seco, a gente fez um drible lindo, ó. Nossa, mas tomou uma caneta daquela, velho. Se eu faço gol aí, ia ser um golaço. Olha, rapazada, talvez um dos dribles mais bonitos da carreira. O que vocês acham, hein? Porque o movimento foi bem bonito, né? E foi uma caneta, ó. Caneta linda, cara. O cara tentou fazer a falta na gente e não conseguiu. Se pá, talvez o drible mais bonito da série até o momento ou então a caneta mais bonita da série. Comenta aí o que vocês acharam. Escanteio. Podia rolar... Ah, não deu. Tudo confirmado, Vilani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. Vamos lá. Rafael Leão. Boa, Leãozinho. Conseguimos escapar. Eita, me atrapalhou. Ainda ficamos com a bola. Ganhamos aqui na briga. Volta na frente. Ah, mano. Meu jogador tá meio lentão nesse jogo aqui, na moral. Hum, que isso? Olha o vacilo do Naruma. Último ataque, talvez. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar uma na velocidade. Ganha, mas vai fechando o meio ali. Não deixou, mano. Girou. Escapa. Escapou de mais um, não. Final de jogo, 3 pontos garantidos. Não foi um bom jogo do PSG no geral, principalmente do nosso camisa 10, né? Teve abaixo hoje. Nesse jogo aqui. É, rapaziada. Depois desse jogo mais ou menos, chegou a hora de jogar o que a gente sabe, tá ligado? Por quê? Estreia na Champions. É bom começar com aquela moral, aquela vitória maravilhosa. E se a gente se basear na temporada passada, o PSG chegava no Campeonato Europeu, na UEFA Europa League, e macetava geral. Chegava no francêsão, era 1x0 sofrendo. Então, vamos ver se a gente vai continuar nessa pegada aí de destruir no Campeonato Europeu, dessa vez na Champions League. O time do Leverkusen tem o Lukaku, mano. O Lukakão tá aqui. Rice ali, né? Reese James, se não me engano, de meio campo. Diaby. Miranda na esquerda. Mussa. Cara, tá um time bem interessante, né? Bem interessante mesmo. É, depois de uma temporada longe da Champions, voltamos, né? O PSG, porque o Lucas jogou metade da Champions passada pelo Real Madrid. Já vamos pra cima, hein? Já deu uma pedalada, escapou pelo cantinho. Boa arrancada, lá vem ele. O pai da Champions tá de volta. Vai fazer o gol, vai bater. Pegou o goleiro, defesaça, mano. Tio Ameni tentou sair dominando. Boa, Tio Ameni. Toca no Lucas. Marcação fechou bem. Bora. Marcação tá colada em mim, pô. A gente já bota pra dançar o cara, escapa bem. Faz boa jogada individual. Tem o Leon, abre, chegando. Olha o golaço, quase. Brigamos. Tamo brigando muito, tamo brigando muito. A bola voltou pra gente. Lá vem, De Jong. Ah, tocou mal. Ó, que perigo, que perigo. A zaga vacilou demais. Pô, PSG. É Champions, cara. Não é assim, né, gente? Não é assim, pô. Caramba, mano. Olha só, eles entraram livre. Van Dijk não foi dar o combate. A zaga no meio toda perdida. 1x0 pro Leverkusen. Muçar a marca. Vai passar aqui, ó. Lá vai o time. Bom, passa pro Muki ele. Ele tentou um tapinha pra trás. Socou mal. Olha, vem eles de novo, pô. Diaby foi pra cima e bateu com o Marquinhos Osben. Leão. Oxi, que antecipação da marcação. Mas a gente conseguiu fazer o passo ainda. Lá do outro lado, De Jong. Boa. O time vai trocando pass. A gente consegue. Linda a bola, Muki ele. Vai fazer o quê? Cruzou o Leão. Valeu? Valeu. Gol! De novo o Leão. Rapaz do céu, mano. A marcação deles tá bem encaixadinha. Vocês viram o que a gente teve que fazer, né? Sai ali dominando. Já abri. Agora o Muki ele apareceu bem demais. E o Leão de novo, hein? De novo o Leão fazendo. Rapaz do céu. Que jogo, hein? Jogo pegado. O Liverpool me surpreendendo muito na marcação, principalmente. Ó, ó. A marcação melhorou, mano. Acho que com essa atualização melhorou aí a marcação. Vocês viram, né? Como o cara veio bem pra dar o bote. Ó, se liga, mano. Se não demora, eles recuperam a bola. Quer dizer, se demora. Grande desarme pra acabar com o ataque. Que arrancada do diabinho. Vai levando. Quem chega, pô? Tá indo. Tá levando. Tocou no Lukaku. Lukaku vai tocar pra trás. Tira daí. Recuperamos. Quem sabe o contra-ataque. Não. Me atrapalharam aqui pra correr, pô. Muita gente. Caramba, mano. Não dá pra fazer nada ali. De novo chegando. Que isso. Quase rolou um golaço. Ô, Louvre. O time saiu mal. Boa, 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 boa. Pressão deles. Impressionante. Estão jogando muito. Thryson no meio. Deu uma pedaladinha. Que bolão de abi. Marquinhos. Cara, a gente não consegue jogar. Impressionante. Cheguei na dividida. Valeu. Valeu a dividida agora. Vamos tentar ganhar uma nova cidade. Eles estão bem. Agora, arrancada do camisa 10. Se manda. Lá vai ele. Pra fazer. Aí é caixa. Gol. Pra fazer o primeiro dele na Champions nessa temporada. Caraca, mano. Pressão do Líder. Que coisa insana. A gente não conseguia sair. A gente brigou pela bola. Ganhamos. Conseguimos armar o contra-ataque. Aí é fatal, né? 2x1 pro PSG. Virada, hein? De Jong. Joga pro homem. Ele já bota na frente. Se manda. Vai batendo no cantinho. Cantinho nada. Uma paulada. Gol. Mais um do PSG. Arrancada de novo. Uma bomba. Sem chance pro goleiro. Soltou o pé. É isso, meu. Ó, de novo. Os caras chegando. Que bola. Que bola. Donnarumma gigante. Gigante. Acabou o jogo, gente. 3x1. Mas não foi pra 3x1, né? Foi muito mais. Eu acho que o empate era justo, tá? O Liverpool e o Cruzen jogou demais. Eu não sei se a atualização de fato mudou alguma coisa na gameplay. Mas parece que tá um pouco mais complicado. Parece, tá? Parece. Tem que jogar mais até pra realmente ver isso. Mas parece que as defesas estão melhores, tá? Tipo, eu recebo a bola ali e já tem alguém apertando o tempo todo. Os caras tão dando um bote mais certinho. Vamos ver. Mais pra frente aí, mas eu acho que essa atualização melhorou alguma coisa. De novo, gente. Eu acho e parece, tá? Vamos ver aqui jogando mais pra ter uma definição melhor. A parada é o seguinte, tá? Só pra vocês terem uma ideia. A gente é o artilheiro do francês. Com 7 gols. Um mili que tem ali 5 gols. A gente tem 7 e 5 partidas. Então a gente tá num caminho legal aqui do francêsão. Lembrando que o nosso objetivo é meter aí mais de 94 gols na temporada, o que é bem difícil. Mas a gente vai tentar. E a gente vai pegar agora o Paris FC, né? Nosso primo mais pobre, vamos dizer assim. Paris FC que tem só 2 pontos. Não tá muito bem no campeonato. Deixa eu ver aqui. Paris FC, ó. Tá lá embaixo. 19ª posição, brigando ali na zona de rebaixamento. Vamos ver se a gente consegue uma boa vitória fora de casa. Vambora. Vamos ver como é que vai estar a defesa do Paris FC. Deu um toque de costas já aqui, mano. Já escapa aqui do marcador. Sim, mano, homem. Deu uma... Opa, a gente consegue dar uma costurada. Toca no tio Ameni. Aí, Asensio, De Jong, voltou a bola pra gente. Tudo muito apertado aqui. Será que vai cruzar? Levou, tentou o cruzamento, não deu. Bola volta. A gente deu uma... O que é isso, mano? Olha o que a gente fez aqui, velho. Vamos girar esse jogo. Tá complicado aqui. Os caras estão fechadinhos. Aí, errou, né? Perfeito e mata o ataque. Ai, ai, ai. Perigo, velho. Opa, opa. Deu uma bola e a gente roubou. Lá vai o homem. Ele gosta de dar uma arrancada assim. Já bota na frente. Vai invadir a área. Deu uma puxadinha linda. Vai de esquerda mesmo. Salvou o goleiro. Defesaça. Descantei. Vamos tentar. Calma. Não deu. Esse cara aí tá ganhando todas ali pela ponta, hein? Não sei quem tá marcando ali, mas tá marcando nada. Boa, Rovêla. Bora, vamos embora, Leão. Isso, Leão. Bolão do Leão. Agora vai. Lá vai o homem. Vai bater, vai tirar do goleiro. Vai bater, vai tirar do goleiro. O gol. É mais um do PSG. É. PSG abre o placar no clássico. E chama ali os amiguinhos pra soltar uma dancinha. Pode botar no TikTok. Pode botar. Pode botar que hoje tem. Hoje tem a turma dançando. O Leão tocou muito bem, né? Essa é a verdade. E a gente foi, foi, foi e esquece. Boa. A bola de 3D do homem hoje tá fim de jogo. Vamos pra cima. Meteu. Vai. Boa. Nossa senhora. Que isso, amigos. Ele acabou de fazer um. Aí vai lá e toma. Mais outro. Seguidinho ele marca. Agora eu vou falar pra vocês, hein? Que bola do ascenso. Meteu um 3D ali, mano. De quem sabe, tá? E aí, ó. Chapelou, ajeitou. Controlou a bola e tira do goleiro. O chapéu ali foi lindo. Mais passe, ó. A gente vai explorando aqui que eles não estão marcando bem. Ai, errei aqui. Só foi eu falar. É uma posse no ataque. Sempre criando chances de gol. Boa bola. Marquinhos toca pra gente. A gente vai costurando. Tamo com a bola ainda, pô. Procurando a melhor opção aqui de passe. Van Dijk. Ah, Van Dijk. Aí esquece. Acaba, 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 Juiz. Acaba o primeiro tempo que o Van Dijk acabou com tudo aqui. Pô, Bukele. Deixa eu dar uma escapadinha. Boa jogada. Vai embora, cara. Vai embora com ela, pô. Tá sozinho. Ah, demorou, né? Aí, aí, aí. Aí, não. Aí, não. Entrada ali, tocando fácil. Nossa, a Zaga tá dando uns vacilos assim. Olha o Bukele. Tava na bola ali. Deu um bote errado, mano. Não foi o Rudger. Acho que foi o Rudger. Deu um bote grotesco. 2x1. PSG toma um gol. Aí, aqui, aqui. Toca em mim. Isso. Vamos soltar o pé. Nossa senhora. Pegou bem. O goleirão, ó. Corajoso. Deu certo, hein? Mas deu errado agora. Tinha uma menina, agora, brincou e perdeu aí. Será que a gente vai tomar um empate? Será que a gente vai tomar um empate? Não. Arrancada do Leão. Tá o Leão. Vai levando bem. Tocou pra gente. A gente já escapa. Faz o levantamento. Que bola pro tio Ameni. Quase. Talvez o último ataque. A gente pegou a bola lá atrás. Vai se mandando. Arrancadinha. Do jeito que ele gosta. Elástico pra atirar. Da marcação a bomba. Que defesa, mano. Queria marcar meu head trick no clássico, pô. A gente tem chance ainda, né? Bola lá atrás. Van Dijk não deu. Bora, bora, bora. Deixa a bola sair, não. É que tô com liberdade aqui pra tentar o chute com curva. Ai, na trave. Bora, vai acabar. Juiz a pita. 2x1. Poderia ter sido um placar até um pouquinho mais elástico, vai. Rapaziada, olhando aqui também as estatísticas do elenco. A gente tem 14 gols em 9 jogos. A gente tá bem, realmente. Tem 3 assistências. E o Leão começa já aparecendo bem também com 4 gols e 4 assistências. Outra paradinha. O Kaique tava no nosso time e ele foi emprestado, né? Foi emprestado pra um time aí e todo sucesso é ele, né? Pra quem não tá ligado, é o Kaique que é do Grupo City e foi pro Bahia. Se eu não me engano, agora ele tá no Bahia, na vida real. Aqui ele tá no PSG, agora emprestado. E o homem, hein? Será que vai voltar bem depois dessa lesão séria? Mbappé? Lesão no joelho, gente? Pra terminar esse episódio, vamos fazer mais uma partida contra o Troyes. O Troyes? Eu não sei. Vamos lá jogar em casa e tentar terminar o episódio aqui com o Hat-Trick. Seria bom, né? É isso. Já comecei tocando errado, hein? Que beleza, mano. Bom lançamento, como a gente gosta, hein? Deixa eu proteger aqui o cara meio. O maluco veio seco aqui. Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles, isso. Vamos virar esse jogo lá, ó. Boa bola, boa bola. O que ele vai fazer? O que ele vai aprontar? Segura. Deu um toque meio estranho, o De Jong pegou ali. O time vai tentando entrar na área. Voltou lá. Vai. O que que vai rolar aí, mano? Tem pedido, não dá. De Jong. Boa bola, o chute. Pressão ainda do PSG. Calma, filho. Vem não. O que que eu fiz? O ataque vinha com perigo. A defesa redoma. Pedaladinha só pra tirar o marcador. Se mandou. Na velocidade. Lá vem ele. Lá vai. É, esquece. Gol! Mais um do pai. Mais um do pai. Fala dele. Fala do homem. Ainda deu um fake shot antes de bater pro gol, né? Só pra tirar do goleiro ali. Só pra dar aquela zoadinha. Arrancada linda, ó. Aí, ó. O Juca bater, ficou paradinho. Depois tira no cantinho pra fazer. O primeiro do PSG. Ó. Bonito, gente. Bonito. Lá, vamos nós de novo. Já escapamos bem do primeiro. Escapa bem do segundo. O homem tá afim de jogo. Se manda com muita vontade. Muita velocidade. Vai fazer? Não. Pegou o goleiro. Queria bater de esquerda. Não sei por que ele não bateu, pô. PSG vem de novo. Leão. Voltou. Ascensio. Olha lá. Gol! É mais um pro PSG. Ascensio faz 2 a 0. Opa. Opa. Passamos aqui roubando. Passamos aqui roubando. Já tenta a finta. O cara tá na marcação e tá bem, pô. Ó, tava bem, pô. Tava bem. Na hora que eu ia escapando, ele foi lá e botou o corpo e não deixou passar. Show a Menni. Deu o tapa. Lindo o corte. Vem mais um. A gente vai levando. Vamos virar esse jogo, ó. Ah, Dalô. Acabou com a jogada. Quem sabe o último ataque. Vamos levando. Fez a finta. Deixou no chão. Tenta o espaço. Tem um espacinho aqui. O chute catou o goleiro, mano. Ah, queria fazer mais um. Escanteio. Vamos tentar o voleio. Tira a zaga. Putz. Tira o de qualquer jeito. O juiz acaba. Tem a marcar três gols nesse jogo. Não deu, gente. Bom, a gente tá em primeirão aqui. Sete vitórias cravadas. Sem empates, sem derrotas, tá? Zerado ali o empate e as derrotas. Tomamos um gol. E temos 14. Não temos o melhor ataque da competição, mas temos a melhor defesa. A gente tá bem no campeonato francês, né? Queria marcar um hat-trick. Eu acho que eu não marquei nessa temporada ainda. Seria legal já começar a temporada com hat-trick, mas no próximo episódio a gente vai em busca desse hat-trick, beleza, gente? Tamo junto e até mais.